Música Vamos agora para o interior do estado, Manicoré recebeu ajuda humanitária para famílias atingidas pela cheia. Manicoré foi o quarto município a receber a visita do governador. O estado tem priorizado ações no interior após as cheias do rio Madeira. A cidade é uma das 12 que já decretaram situação de emergência por causa das cheias dos rios do Amazonas. A ajuda humanitária para as famílias vítimas da enchente do rio Madeira está sendo entregue mais cedo este ano. Segundo a Defesa Civil, mais de 18 mil pessoas foram prejudicadas. 4 mil famílias foram afetadas. 700 ainda estão desalojadas. O governador Wilson Lima esteve pessoalmente em Manicoré participando do evento de entrega dos kits de ajuda humanitária. Ele falou do esforço do governo em ajudar as famílias. Nós temos feito um esforço muito grande para que essa ajuda chegue no momento em que as pessoas estão precisando. Tão logo seja decretado o estado de emergência e tão logo a gente tenha superado essas questões legais, o governo do estado já começa a agir para que as pessoas possam receber o atendimento no momento em que elas precisam. Um problema causado pelas cheias é a contaminação das águas que ficam impróprias para o consumo humano. Seis equipamentos de purificadores de água foram entregues pelo governo ao município. Estamos recebendo mais cedo e estamos recebendo material com uma quantidade superior de todas as vezes que nós recebemos para a ajuda do ribeirinho. Desenvolvida pela Funasa, a Salta Z é considerada uma solução inovadora. Apenas uma consegue atender a necessidade de consumo para beber e cozinhar de mais de mil pessoas por dia. Cada sistema custou aos cofres públicos cerca de 15 mil reais. E é um custo baixo para o governo do estado. Cada sistema desse daqui custa em torno de 15 mil reais e ele vai ficar permanentemente aqui. Não precisa trocar filtro, apenas usar os insumos, que são dois produtos, o sulfato e o cloro. E aí como eu mostrei aqui, a água entra daquele jeito, pode ser captado de uma cacimba, pode ser captado de um poço ou mesmo do rio e ela sai pronta para o consumo. Isso daqui fica permanentemente para a comunidade. Estamos recebendo... Este feriado, dia 1º de maio, foi marcado também com qualidade de vida. Mais de mil pessoas participaram da tradicional Corrida do Trabalhador. Saúde e preparo físico. Nada de correria de trabalho, só comemoração. A corrida aqui é em homenagem ao Dia do Trabalhador. E haja fôlego. Foram 7 quilômetros percorridos. O evento reuniu mais de mil pessoas nesse feriado aqui no Clube do Trabalhador. O objetivo é trazer qualidade de vida e estimular as pessoas a praticarem o esporte ao ar livre. E parece que isso já virou sucesso. Todos buscando saúde, qualidade de vida. E o trabalhador comemorando o seu dia através da prática da atividade física de um evento esportivo maravilhoso como esse. Olha aí o campeão. Mesmo com uma lesão, o Juarez conseguiu vencer. Prova que o trabalho com dedicação só traz resultados positivos. Já há 9 anos, treinando de manhã, tarde, às vezes 3 períodos. E quando chega na corrida é a hora mais fácil, né? Mas eu quero agradecer a Deus por ter me dado força. A sintonia de quem trabalha em equipe é um fator para o sucesso. A esposa do Juarez também foi a vencedora do feminino. Casal que corre junto, vence junto. É que está se preparando para a corrida no 9 de julho, né? Então, assim, a gente faz dois períodos de treino. Mas chegar assim numa corrida e ser a campeã e ganhar com facilidade é muito bom. E a festa do trabalhador não parou por aí. Teve ação social com emissão de documentos. Não faltou atividade para quem aproveitou o feriado para ir ao Clube do Trabalhador. Para quem está em brusca de trabalho em Presidente Figueiredo, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais oferece cursos aos servidores e à população em geral. A maioria dos participantes procura se qualificar para garantir renda extra. O Jackson Salvaterra acompanhou e vai contar para a gente. Essas mulheres são de diversas áreas, mas estão aqui aprendendo uma outra profissão para associar e ganhar uma renda extra nas horas vagas. É muito gratificante para todos nós essa oportunidade. Até para quem quer fazer um curso rápido, um curso que possa servir e qualificar seu currículo, principalmente para mim, que estou desempregada. Estou fazendo curso por quê? Para mim mesmo e para ter uma renda extra no meu cotidiano, que estamos precisando. Toda mulher precisa de uma renda extra. Os cursos foram ministrados na sede do Sindicato dos Servidores Públicos de Presidente Figueiredo. A princípio, o nosso pensamento seria alcançar primeiramente os servidores associados, públicos municipais, seus dependentes e familiares. Mas, como eu falei há pouco, em face a essa ausência de oferta de cursos profissionalizantes, nós estendemos a toda a sociedade figuerendense. Para a instrutora, os cursos oferecidos à população vão aumentar ainda mais os conhecimentos e abrir oportunidades às pessoas no mercado de trabalho. Hoje nós temos várias oportunidades de emprego, mas o que o povo não tem é a qualificação. E, nesse caso, visando isso, junto com o sindicato, a gente decidiu trazer esses vários cursos para cá, para qualificar esse povo, para entrar no mercado de trabalho e dar uma oportunidade para essas pessoas. Mais de 30 cursos estão sendo oferecidos pelo SINZEP através de parcerias. Os associados pagam 50% do valor. Já a população em geral que deseja participar desses cursos, o valor custa de R$ 20 a R$ 35. Eu acho interessante esses cursos, que são cursos baratos e que geram imediata renda para as pessoas que estão adquirindo esses cursos. Agora você vai ver como foi a tradicional festa de São José Operário. Começamos por Parintins, Tadeu do Sousa atrás de detalhes. Nós acompanhamos ontem o encerramento da tradicional festa de São José Operário aqui na cidade de Parintins. A procissão de encerramento dos festejos do Santo Carpinteiro saiu da matriz de São José Operário, no bairro do mesmo nome, na zona centro-oeste da cidade, por volta das 18h30. Centenas de devotos, vindo de todos os bairros da cidade, até mesmo da zona rural, acompanharam a procissão que percorreu várias ruas do bairro e voltou para a matriz, onde aconteceu uma missa solene. Em seguida, foi realizada a parte social do evento, o Arraial de São José. Era esse o nosso destaque aqui da ilha Tupi da Barana. Volto com vocês aí no estúdio. Na capital também teve muita demonstração de fé. Centenas de fiéis católicos participaram da programação na igreja que leva o nome do santo. A missa em homenagem a São José, padroeiro dos trabalhadores, começou por volta das 5h da tarde desta quarta-feira, nessa igreja construída há 71 anos na Praça 14, para os devotos do santo. O local estava lotado e o padre responsável pela paróquia ressaltou que reza muito pelas pessoas que precisam de um emprego e que neste momento ter fé é muito importante. Nós vivemos um momento da nossa história do país e do mundo, onde os trabalhadores têm lutado por uma série de reivindicações, com greves, com manifestações. São José representa para todos eles, especialmente para aqueles que são cristãos, uma esperança. Após a missa, os fiéis se organizaram para a procissão nos arredores da igreja. A imagem de São José foi colocada no andor e militares da Marinha do Brasil fizeram a segurança. Muitos fiéis que participam dessa procissão estão em busca de uma comunhão com o São José Operário, que é o padroeiro dos trabalhadores, mas também vieram pedir o santo que os ajudasse a encontrar algo que muitos brasileiros estão procurando, um emprego. Em busca de um emprego, primeiramente, primeiro ter fé, e segundo, buscar do emprego. Acima de tudo, Deus está intercedendo por nós todos. O professor Lopes é devoto de São José há 70 anos e está sempre envolvido nas atividades relacionadas ao santo. O que significa São José para o senhor? Olha, São José, para mim, ele é o padroeiro dos trabalhadores. Ele que realmente dá àqueles desempregados a esperança de um dia ter um trabalho que identifique sua família, seus filhos e tudo mais. A cada passo, um olhar, a mão no coração, a fé e a esperança de que venha do céu a oportunidade de dias melhores. Bela demonstração de fé. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo dia para você. Fique agora com o programa Namira. Música 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 Legenda Adriana Zanotto